Depois do vídeo ranqueando a franquia de como treinar seu dragão, muita gente me pediu pra ranquear também as espécies da saga. Mas todos devem saber que existem mais de 100 espécies e falar sobre todas em um vídeo só é impossível, né? Aliás, impossível não, mas o vídeo teria mais de duas horas e eu demoraria muito pra editar. Então hoje eu resolvi ranquear as espécies da classe Relâmpago, ou Ataque como também é conhecida. Daí futuramente eu faço das outras e assim por diante, pra ficar mais organizado. Desse modo eu separei aqui 5 divisões, começando pelo mais alto que é lendário, seguido de muito poderoso, só poderoso, forte e o famoso poderia ser melhor. Até porque na minha opinião não existe nenhuma espécie fraca nesse universo. E espero que gostem e vamos nessa. A pergunta que eu mais recebo é Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de como treinar seu dragão? E eu recomendo a Yusine. Uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia. Além de vários lançamentos dublado ou legendado. E você pode baixar o app da Yusine no celular, no computador ou na televisão, ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá, o link tá na descrição. Antes da Tire List, vale reforçar que a classe Relâmpago é uma das menores de toda a história. Ou seja, ela é uma classe com poucos indivíduos presentes nela. No entanto, ela compensa isso na qualidade. Agrupando somente os Barra Pesada, como por exemplo, Fúria da Noite, o Estridente, enfim. E todos são dragões diferenciados que possuem uma velocidade fora de série, inteligência elevada e habilidade sem igual. Podendo ser considerada até mesmo uma das classes mais poderosas de todas. Bom, no mais temos aqui 10 espécies que pertencem a esse agrupamento. Tanto da série, jogos e filmes. E pra começar, vamos mais de baixo, por assim dizer. Então temos aqui o Ivo de Lã, uma espécie que apareceu no universo dos jogos. E é conhecida pela sua aparência inspirada no Fúria da Noite. Embora todo seu conjunto é bem singular, possuindo uma furtividade de respeito, podendo se camuflar no meio das nuvens. Afinal, o Ivo de Lã é um dragão nativo de regiões geladas, por isso vive em montanhas e lugares altos. Ele dispara rajadas de gelo e tem sentidos muito apurados, podendo combinar suas habilidades com o ambiente. Ganhando muita vantagem sobre qualquer inimigo. Apesar de não ter aparecido em nenhum filme ou série, eu acho ele poderoso. Eu também. Seguindo com o próximo, temos o Inger. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas ele é um dragão da série Equipe de Resgate. Que, por sinal, também teve um leve embasamento no Fúria da Noite. Apesar de eu não ter assistido a série, acredito que ele seja um dos principais. E, pelo que eu pesquisei, o Inger é um indivíduo rápido e inteligente que dispara um tipo de fogo energizado. Muito semelhante à plasma. Podendo ser considerado um dos mais fortes da série. Aliás, ele ainda não chegou na versão adulta. Revelando que ainda tá evoluindo e vai se tornar mais poderoso com o passar do tempo. Por isso, eu vou colocar ele em forte. Essa gente inventa cada coisa. O próximo é o Trovão. Um indivíduo da espécie Luz da Noite que apareceu em Os Nove Reinos. Afinal, ele provou ser também o alfa e se tornou o novo rei dos dragões. Ou seja, além de ser um descendente dos filhotes do Banguela. Com o avanço da série, revelou ser um dos personagens mais poderosos. Herdando várias habilidades, como o disparo de plasma e a própria eletricidade. No mais, ele é muito rápido e resistente. Enfrentando oponentes maiores que ele com determinação. E quem assistiu a série vai lembrar de toda a sua evolução ao passar da história. Por isso, sem muita enrolação, eu vou colocar ele em muito poderoso. Agora, pra mudar um pouco, vamos para o Fantasma da Neve. Uma das espécies mais icônicas da saga. Que apareceu pela primeira vez em Corrida Até o Limite e também retornou em Os Nove Reinos. Essa criatura tem um conjunto interessante e bem preparado. Possuindo como fator principal a camuflagem. Afinal, ele tem esse nome porque literalmente é um fantasma em meio à neve. Localizando seu inimigo através da visão térmica e efetuando ataques extremamente rápidos. O fantasma é um dragão diferenciado e além da furtividade, é capaz de emitir um disparo de gelo concentrado. Ou seja, muito poderoso sem dúvida. Chegando no próximo, temos o ataque triplo. Uma espécie que também apareceu em Corrida Até o Limite e é conhecida pela sua força corporal. Possuindo literalmente três tipos de ataque, onde cada cauda tem um tipo de veneno. E ele facilmente seria um indivíduo da classe afiada. Portanto, é um dragão muito veloz que enfrenta qualquer inimigo sem nenhuma dificuldade. Ele tem um corpo totalmente preparado e utiliza suas caudas tanto pra atacar quanto pra se defender. Não é à toa que era usado em arenas de combate. Pois tem vantagem praticamente contra todos. Ele teve uma participação interessante e se tornou um dos principais. Então certamente merece ficar e muito poderoso. Portanto, eu colocaria também o lendário, já que só vimos um indivíduo em toda a história. Agora o próximo é o Ferrão Letal. Uma espécie que eu não entendo o motivo dela estar nessa classe. Mas já que tá aqui, vamos ranquear ela também. O Ferrão Letal apareceu pela primeira vez no terceiro filme da saga, onde ganhou fama por ser a espécie do Grimmel. E recentemente apareceu também na série Os Nove Reinos. Bom, dragões dessa espécie são altamente perigosos e difíceis de lidar. Pois emitem uma rajada de ácido corrosivo e possuem um veneno paralisante. Todo seu corpo é revestido com um tipo de armadura e o fator principal da espécie é o trabalho em equipe. Ou seja, são criaturas agressivas, porém não tão espertas. Desse modo eu vou colocar o Ferrão Letal em poderoso. Representando os filhotes do Banguela, temos aqui a Dart. Afinal, já falei do trovão e nada mais justo do que falar sobre ela também. Embora seja como eu falei o filhote, a Dart e seus irmãos foram a primeira geração de híbridos a partir do Banguela. Revelando que provavelmente são tão poderosos quanto ele. Apesar de que não vimos o seu real poder. Então fica difícil ter noção das habilidades. Porém é de se imaginar que a Dart tem herdado os poderes da Fúria da Luz e do Fúria da Noite. Já que em Os Nove Reinos o trovão possui praticamente os mesmos poderes. Desse modo eu vou colocar em lendário. Já que até esse ponto em que os filhotes apareceram, foram os primeiros híbridos desse universo e deram origem a uma nova espécie. Aliás, eu poderia colocar também em muito poderoso. Estridente, um dragão icônico que apareceu nas séries, filmes e nos curtas da saga. Ele ganhou muita fama ao decorrer da história e é considerado um dos rivais diretos do Fúria da Noite. E esse indivíduo, na minha opinião, é um dos mais misteriosos que tem. Possuindo literalmente um conjunto de poderes altamente roubado. Nossa, é muito forte. Onde o Estridente é capaz de soltar disparos de eletricidade, canalizar energia e até mesmo atingir velocidade supersônica. Além de que a espécie pode ficar congelada durante vários anos e tudo isso revela uma coisa. O Estridente é de fato um dos mais poderosos desse universo e com certeza merece ficar em lendário. Chegando no penúltimo, temos a Fúria da Luz, uma das maiores revelações da saga. A personagem que mudou o rumo da história e é considerada a fêmea da espécie Fúria da Noite. Pra falar bem a verdade, ninguém sabe ao certo se a Fúria da Luz é uma espécie própria ou se é uma Fúria da Noite fêmea. Até hoje isso confunde as pessoas, mas em relação ao dragão, ela tem um conjunto de poderes baseado na força corporal e no disparo de plasma. Possuindo a incrível capacidade de se camuflar no meio das nuvens, tanto de dia quanto de noite. Pelo que vimos no terceiro filme, a Fúria da Luz é muito forte, mesmo que não seja uma espécie rara. Eu vou colocar em lendário, pois nenhum viking conhecia ela e foi uma peça fundamental para o desfecho da história. Agora pra fechar com chave de ouro, temos o Banguela. Ele é o último ou melhor, o único Fúria da Noite de toda a franquia. Além de ser o personagem principal. Repassando um pouco das suas habilidades, ele possui disparo de plasma, velocidade elevada, inteligência acima da média e uma força corporal muito alta. Além, é claro, dos poderes de eletricidade, a camuflagem no céu noturno e seu incrível modo alfa. Com o tempo ele foi evoluindo até que passou de um simples Fúria da Noite para o cargo de rei. E como eu sempre falo, é muito legal acompanhar a trajetória dele. Por isso, sem dúvidas, vai ficar em lendário. Bom pessoal, e assim ficou a minha tire list da classe Relâmpago. Comenta aí embaixo se você gostou da minha tire list. E escreve também se você faria diferente e coloca aí sugestões de classe para o próximo vídeo desse tema. Muito obrigado por chegarem até o final. E eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.